Amigos e amigas da Nova TV Cláudio 14, telespectador vai acompanhando imagens do nosso Motolique, do nosso Raul Maxuiana, que está indo em direção a mais uma ocorrência em nosso município. Aqui você sabe exatamente o que acontece em nossa querida e amada Nova Friburgo, Raul Maxuiana. A viatura do CSTVM se desloca para o Cascatinha, que faz parte do município de Nova Friburgo, aqui no estado do Rio de Janeiro. E a situação nesse belo dia de sol envolve banhistas que buscaram se refrescar em um parque que é conhecido por todos nós aqui na cidade de Nova Friburgo, que é o Parque Municipal. Aparentemente, um desses banhistas, um desses visitantes do parque, sofreu um acidente, por isso o corpo de bombeiro se dirige para o local. Informações então trazidas pelo nosso Motolique, pelo nosso Raul Maxuiana, que trata-se de uma ocorrência no Parque Municipal. Como muito bem falou o nosso Raul Maxuiana, nesse período de calor, muitos friburguenses, turistas, vão até o Parque Municipal, que realmente é muito belo, muito bem cuidado, vão desfrutar da natureza. Mas a informação que chega, e isso acontece em qualquer lugar, houve um acidente com um frequentador do parque, e nós vamos acompanhar essa matéria, telespectador da Nova TV. E ao mesmo tempo, você que está assistindo a Nova TV, leve seu filho, a sua família, para desfrutar do Parque Municipal do Cascatinha. Eu tenho certeza que é um fato isolado. De qualquer forma, o papel da Nova TV é realizar essa cobertura, para que você, telespectador da Nova TV, você é a razão da nossa existência. Então, por isso que a Nova TV, com o seu compromisso com a sociedade friburguense, se dirige até o local, a fim de que você tenha notícias do que acontece em nossa cidade. Agora sim, já é possível o telespectador acompanhar imagens do nosso motonique, do nosso grande Raul Matsuyama, da entrada do Parque Municipal. Aí você vê que realmente o parque é muito belo, e já já o nosso motonique trará informações direto do local. Raul Matsuyama. Fim ativo, Marconi. Existem muitas pessoas aqui aproveitando esse belo parque, nesse dia de sol. Nós conversamos com o comandante Demorais do 6GBM, ele fez várias observações nessa época de verão. Essas recomendações são, a princípio, ligadas à segurança de todos, daqueles que buscam parques em nosso município, sejam friburguenses ou não, sejam turistas de outras cidades. Muito cuidado, cuidado também com as crianças, sempre a atenção redobrada. E como estamos em períodos também, Marconi, de algumas chuvas repentinas, que os banhistas tenham muita atenção também naquelas chamadas trombas d'água, né? Ou seja, quando cai uma chuva forte de repente, e o volume de água pode vir a aumentar dentro dos rios, dentro das nossas cachoeiras, causando aí algum tipo de acidente. Então muita atenção a todas as pessoas que usam os parques, enfim, as nossas reservas naturais, para que esses acidentes não possam acontecer. Ou pelo menos que o risco diminua. Aí o telespectador tem imagens da ambulância do Corpo de Bombeiros, é importante explicitar, guarda municipal no local, isso demonstra que a população pode frequentar com segurança o parque. Aí temos diversos banhistas saindo, já está na hora de ir para casa, e ao mesmo tempo o telespectador vai acompanhando essa ocorrência, em que um frequentador do parque sofreu um acidente e se feriu. Vamos então falar com o nosso Raul Matsunyama, que vai trazer maiores informações a respeito desse frequentador do parque. Afirmativo, Marconi. Situação confirmada, já estamos no interior do parque. A viatura do sexto GBM já se encontra também fazendo os primeiros socorros. Temos a responsável médica, que é a capitã Érica, à frente da equipe. E a situação envolve, sim, um usuário do parque, um frequentador do parque. Ele é daqui de Nova Friburgo, é um homem. E no momento em que se divertia em uma área de lazer que existe, próximo ao córrego e às cachoeiras que aqui existem, sofreu uma queda machucando um dos seus pés, mais precisamente, pé direito, fazendo com que uma fratura acontecesse. Informações, então, do nosso Motolink. O frequentador do parque, ele sofreu uma fratura em uma de suas pernas. Corpo de bombeiros no local, prestando a assistência médica necessária, a fim de que ele possa logo, logo, se dirigir para o Hospital Raul Sertã. Nosso Motolink já trouxe informações que ele sofreu uma queda em uma área de lazer, culminando na fratura de uma de suas pernas. Agora o telespectador já tem imagens da ambulância se dirigindo para o Hospital Raul Sertã. E o nosso Raul Maxuiana vai trazer as informações a respeito dessa prestação de serviço, dessa ocorrência, no Corpo de Bombeiros, no Parque Municipal, no Cascatinho. A ativa marconha, a viatura já está no pátio do Hospital Raul Sertã. O senhor, que é de Nova Friburgo, sofreu a queda e, posteriormente, a fratura está sendo entregue ao pessoal da área de saúde do Hospital Raul Sertã. E, através da Nova TV, o comandante de Moraes fez aquelas recomendações a todos que estão em Nova Friburgo, não só aos friburguenses, mas também àqueles que vêm conhecer a cidade, que tenham o máximo de cuidado, né? Um momento de lazer também aqui na cidade, para evitar situações como essa, ou então minimizar, né, Marconi? Sem dúvida, Raul Maxuiana. E a gente deixa os nossos cumprimentos a esse grande comandante, comandante João de Moraes, que vem fazendo uma administração de excelência em nosso município. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Calau 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. E o nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Leve sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. E a nossa força, é a nossa força, é a nossa força e a nossa força. É a nossa força, é a nossa força.